Agora, se ele era o braço direito do Curry, se ele era a segunda opção do Warriors, se ele também é responsável pelos quatro títulos que o time conseguiu nos últimos dez anos, o que aconteceu pra ele parar em Dallas no movimento... Acabou, porra! Acabou! Acabou! Voltou. Acabou. Acabou a palhaçadinha. Vambora. O triste fim dos Splash Brothers, do meu canal favorito do momento, o Psico. Mas agora, triste pra quem? Quem tá triste? Quem tá triste? Quem? Ai, ai, ai. Vambora. Vamos assistir esse que promete ser um bom vídeo. Vai! Quatro vezes campeão da NBA. Duas medalhas de ouro pelos Estados Unidos. Recordista até hoje de mais bolas de três em um jogo. Esses números não são do Curry, e sim do Klay Thompson. Pra quem já acompanha a NBA e não começou a ver basquete agora, se você é o segundo caso, seja bem-vindo. Se você é o primeiro caso, seja bem-vindo também. Aqui a gente acolhe todo mundo. Aproveita e se inscreve no canal. Já sabe quem é Klay Thompson. O braço direito do Curry, o Robin do Batman. Enquanto o Damon Green tá ali mais pra Jason Todd, capuz vermelho, já que o maluco é doido da cabeça. Até porque, mesmo jogando com o Curry, ele já carregou a responsa em vários jogos e já teve performances mais absurdas que ele. Igual a noite que ele fez... Eu já falei, cara. Uma das coisas mais importantes do Klay Thompson também é uma das coisas mais subestimadas do Klay Thompson, que é a sua defesa. Se ele fosse um biruta que não sabe defender, talvez não tivesse tanto torcedor sofrendo contra o Golden State aí. Não que seja o meu caso, né? Veja bem. Fez 60 pontos em 29 minutos. Praticamente 60 pontos só com a metade do jogo rolando. Isso batendo a bola no chão só 11 vezes. Em todos esses 29 minutos. São impressionantes quanta vez que ele fez 37 pontos em um quarto só. Agora, se ele era o braço direito do Curry? Se ele era a segunda opção do Warriors? Se ele também é responsável pelos quatro títulos que o time conseguiu nos últimos 10 anos? O que aconteceu pra ele parar em Dallas no movimento que ninguém da NBA nem... Vai tomar no cu, Fluminense! Acabou, porra! Acabou! Acabou! Vai tomar no cu, Fluminense! Voltou. Acabou. Acabou a palhaçadinha. Vambora. Nem mesmo os jogadores do Warriors imaginavam que ia acontecer. Antes de tudo, a gente precisa entender por que o Clay é o xodó do Warriors. E não só mais um jogador gigante que chega no seu time, ganha um título e fica por isso mesmo e vai embora. Se você gosta de estilo de vídeo assim ou gosta dos vídeos que eu tô fazendo, considere virar um membro do canal pra gente conseguir postar mais histórias assim. Menos de 5 reais por mês é só 4,99. Ah lá, o estudante de marketing bota de ação o que ele aprendeu. Desculpa, é que isso me deixa meio bravo quando eu vejo isso rolando na TV. Só clicar em seja membro aqui embaixo do vídeo ou join se tiver em inglês no seu YouTube. E você me ajuda aqui no canal a ter mais vídeos assim, beleza? O surgimento do Splash Brothers. Até as pessoas que torcem pro Warriors não sabem que o Clay foi um projeto do Warriors tanto quanto o Curry. Ele foi draftado em 2011, dois anos depois do Word, um ano antes do Green. E na temporada 2012 e 2013 virou titular ao lado do Curry com a saída do Montaélis. E pra mim é estranho saber que o Montaélis foi a esteira do Warriors, sendo que desde que eu jogo 2K12, que foi meu primeiro contato com o basquete, ele sempre foi a esteira do Bucky. O termo Splash Brothers foi criado nessa temporada pelo Brian Witt, que era o escritor da página do Warriors. Inspirado por um outdoor que ele viu na mesma época que ele tava tentando criar um bordão pra ganhar mais votos no All-Star pro Steph e pro Clay. Ele usou a primeira vez esse termo em um jogo contra o falido Bobcats, que atualmente é o Charlotte Hornets, onde a dupla já tinha acertado 7 bolas de 3 antes do intervalo. O bordão não atingiu o objetivo, já que o Curry e o Clay ficaram fora do All-Star naquela temporada, mas ficou marcado na história desses dois, já que na primeira temporada juntos, eles fizeram 483 bolas de 3, sendo 211 do Clay e 272 do Curry. Com o Curry quebrando o recorde de mais cesta de 3 em uma temporada. Na temporada 2013 e 2014, eles fizeram 484 bolas de 3 juntos, um a mais do recorde do ano anterior, e foram a primeira dupla na história que conseguiram na mesma temporada ficar em primeiro e em segundo lugar em cesta de 3 feitas. Ficando em primeiro lugar o Curry, óbvio, com 261 bolas de 3, e o Clay em segundo lugar com 223. O desempenho dos irmãos foi tão reconhecido que os dois defenderam a seleção dos Estados Unidos na Copa da FIBA, fazendo juntos 43 cestas de 3 das 77 que os Estados Unidos fez, sendo a maior dupla nas cestas de 3 de todos os países. Não à toa que os Estados Unidos conquistou a medalha de ouro. O Thompson foi o segundo maior pontuador dos Estados Unidos, ficando na frente até do Curry, e já deixou provado pra todo mundo que o cara era pica. Perdão a palavra, frame in front de YouTube, mas o cara era pica. Pra começar a temporada 2014 e 2015, o Warriors tentou trocar o Clay Thompson, mas esse nosso torcedor, já que o Warriors tentou trocar o próprio Curry 3 vezes, imagina perder 4 títulos por você ter feito o Curry jogar com o Giannis, mas pra felicidade dos Enzos, o Warriors renovou com o Clay por 4 anos, e em 2015 eles criaram a dinastia que a gente conhece hoje, a dinastia Warriors. Nessa temporada, a ameaça já tinha sido criada. O Curry começava a ser reconhecido como possivelmente um dos melhores da história, o Clay já era um perigo livre no perímetro, e o Draymond Green já dava trabalho pro melhor atacante do time adversário. Além dos outros jogadores de rotação, que tornava o Warriors um time de calibre campeão. E pra apimentar as coisas, o Lebrão voltava para casa jogando em Cleveland com o Curry Earth. De um lado, um time que todo mundo queria que fosse campeão, do outro, o time que seria campeão. Todo mundo é muita gente. Mas em 2015 não foi uma surpresa, o Warriors terminou em primeiro da Conferência West, com 67 vitórias e 15 derrotas. Pra você ter um parâmetro pra comparar, o Boston Celtics, que foi campeão agora em 2024, terminou a temporada com 64 vitórias e 18 derrotas. E óbvio que nos playoffs não tinha nada de novo pra se esperar. Na primeira rodada, eles varreram Pelicans, depois enfrentaram Grizzlies vencendo de 4x2, e ganharam as finais de conferência em cima do Rockets do Harden de 4x1. As finais desse ano foi a primeira das 4 seguidas que eles iam enfrentar do Cleveland com o Lebron. E nesse ano, o Warriors levou a melhor. Clay fechou as finais com médias de 16 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. O terceiro maior pontuador do Warriors, atrás do Curry e do Eagle Dalla, que foi o MVP nessa final. E em 2016, tivemos a chegada do Kevin Durant e do time com mais vitórias da história da NBA. Opa, entrou bom? Só fazendo uma correção, o Durant entrou no Warriors em 2016, que nem eu tava falando agora. Porém, o Durant entrou em julho de 2016. Enquanto o time do Warriors, que eu vou falar agora, teve o último jogo nos playoffs em junho de 2016. Eu sempre acabo fazendo essa mistura quando eu vou falar do time que eu vou falar agora, mas só colocando, então, as peças em ordem todas. É, o Durant, ele se juntou ao time depois que o time perdeu, né? Teve a melhor campanha, perdeu pro maior título de todos os esportes, e aí depois o Durant se juntou a eles. Todas as outras informações do vídeo estão certas, beleza? Então, fiquem agora com os 73, 9 Warriors, 73 vitórias e 9 derrotas. Passando o Bulls de 96 do Jordan por uma vitória, já que o time dele venceu 72 jogos e teve 10 derrotas. Os dois times merecem um vídeo só pra eles. Não preciso falar que eles foram pra final. Nos playoffs, o Warriors ganhou do Rockets e do Trailblazers de 4x1. E as finais de conferência contra o Thunder, do Westbrook, versão MVP da temporada, ganhando de 4x3, uma série de 7 jogos. Tudo isso pra chegar na final e perder pro LeBron. Os caras ganhou... Eu vou ver de novo essa foto. Sempre que eu posso... Ó, eu vou falar pra daqui que vai desmonetizar o vídeo, tá? Meninas, não é sempre que o Jota fala uma coisa dessa. Meio absurdo assim, que vai deixar você que tem vergonha de comentar no chat. Até, né? Nossa, que cara grosso. Mas quantas p***s eu tenho que chupar pra essa foto ser verdade? Essa foto aqui, pra mim, ela é verdade oficial, tá ligado? Eu não quero, eu não quero que ninguém venha aqui e me fale Não, Jota, mas é que essa foto é de 2013 e essa legenda é de 2000 e não sei quanto. Não tem nada... Isso é montagem. Não. Faça a pergunta de novo, que também você não tem ouvido. Quantas p***s eu tenho que pegar pra essa foto aqui ela ser verdade? E ponto final. Que essa foto aqui é simplesmente uma das maiores fotos da história do esporte. Simples assim. É simples assim. Se você não tá entendendo, já que você não entende inglês, a nossa audiência é rotativa, tá escrito assim, ó. Nenhum time na história das finais da NBA conseguiram sair, né, de um buraco de 3 a 1. Enquanto estavam perdendo, de um 3 no caso. Uma vitória e três derrotas. O recorde era 0,32. Repito, nenhum time tinha virado um placar, né, das finais, depois de tá perdendo de 3 a 1. O recorde na história da liga era 0,32. Aí você adivinha o que aconteceu. Ele com esse oclinho, deixa comigo. Foi lá e virou. Pela primeira vez na história da humanidade. Por isso que eu soltei essa seguinte aspas, né? Simples assim. Essa foto, ela tem uma aura surreal. E aquela risadinha que ele dá, o Clay disse o quê? Pô, essa risadinha dele é surreal. Gente, essa risadinha do LeBron James, né? Tem como. Ele falou o quê? Ele é maluco. Pô, ele não sabe com quem ele tá falando, tá ligado? Ele falou isso? Porra. Ele não sabe com quem ele tá falando, porra. Ele é doido. Foi tipo isso, né? Tem jeito. Vai ser rápido, tá? Você sabe que aqui com a gente é react de verdade. É trazendo histórias. Ele disse o quê? Não, eu não. O que você disse? Clay disse? Clay disse, eu acho que ele só deu as suas sentias hurtas. Calma, mano. Pô, não tem... Tu precisa entender inglês? Vai entender o que aconteceu? Você precisa entender inglês ou não? Precisa? Não precisa. Pô, é muita aura, gente. Gente, alto explicativo. Pô, é muito rica. Cara, não tem como, pô. Não tem como. E ele foi lá e fez. 0,32 na história. Ele foi lá e virou um 1,3. Lebron James. Feou 73 jogos e não ganharam da dupla. Lebron e Irving empatotada. O time do Jordan, no mínimo, foi campeão. Começando o segundo tripite que eles iam ter. Mas, enfim. Pelo menos, se não fosse por isso, a gente não ia ter aquele toco histórico... Oh, block by James! Falta. Pai, 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 pai. Porque ele largou os caras, mas também o cara nunca ia ser o rei lá. Sei lá, ia aos caras. E fazendo esse time de 73,9 aí, dá uma mamada absurda. Eu tô irritado, desculpa. Eu vou me controlar. Continuando o capítulo do vídeo. Pô, 4x1 sem massagem Chegaram nas finais de novo contra o Cavaliers E varreram o Lebron Deixaram o Lebron Caralho, quem foi que ficou em primeiro, 2018? No oeste Depois, Houston O meu Houston Fala dele Lebron de 4 e foram campeão Sem career dessa vez Porque ele achou uma ótima ideia ser campeão com o Lebron E largar ele pra tentar ser campeão sozinho Hoje em dia a gente vê no que isso resultou Mas os caras varreram o Lebron Bom, essa é a parte importante do ponto E esse capítulo se encerra aqui Justamente por causa das finais de 2019 A lesão Em 2019, o Klay fez de novo sua aparição na final Porém, no jogo 6, ganhando do Raptors O Klay sofreu a pior lesão Que qualquer atleta de qualquer esporte pode sofrer Rompimento do ligamento cruzado Conhecido como LCA Isso acontecendo um jogo Depois do Warriors perder o Duran também por lesão Foi nessas finais que o Raptors foi campeão Pela primeira vez na franquia E depois não foram mais, né? Já que o Kawai chegou no Raptor Asterisco? Asterisco? Do Celtic tem asterisco, né? Aí não Aqui foi o título mais difícil da história Só pra dar um título e vazar E além dessa lesão O Klay também rompeu o tendão de Aquiles O que tirou ele das quadras Por dois anos e meio 941 dias sem pisar na quadra Caralho! É muita coisa O Warriors que além de perder as finais por Raptors Ficou fora do Playoffs em 2020 Foi eliminado no Play-In em 2021 E em 2021 tivemos o aniversário de 75 anos da NBA E isso afetou muito o psicológico do Klay Muitas pessoas sentiram que ele deveria estar na lista dos 75 melhores da NBA E com certeza ele também achou isso Quando questionaram sobre ele estar fora Ele falou, né? Que precisava jogar pra participar da lista Ele estava fora por lesão Que as pessoas esqueceram como é que ele jogava Mas dava pra ver no rosto dele Que ele estava completamente bolado De ter que responder a essa pergunta E de Zoas ele ganhou do Curry Uma regata com o número 77 Porque pra quem não soube Ele usava 11 Ou usava pelo menos, né? Que é o mesmo número igual, né? 1 em 1 Aí eles pegaram esse número E colocaram a 77 Pra falar que ele foi o 77º melhor da NBA Por duas posições que ficam fora da lista Digamos que ele tenha levado pro pessoal Uma regata que ele não deixou de usar Em nenhum dos treinos que ele teve Pô, que isso, cara Até em 2022 Maldito homem que acredita no homem Esse vídeo tá rumando pra um caminho que eu não gosto Nesse ano, a gente também teve o descobrimento do Jordan Pool E nesse ano, a gente também teve o descobrimento do Jordan Pool O terceiro Splash Brother Que todo mundo falava antes de ele ter se tornado o paneleiro que a gente conhece hoje em dia. E no ano, voltando direto, nós temos os quatro pilares do Warriors. Curry, Clay, Green e agora Jordan Poole chegando na final contra o Boston, ganhando do Boston e conquistando o quarto título do trio do Warriors. Sendo o Curry o MVP das finais e sem ter o Duran pra tirar o MVP dele, todo mundo falando que o Curry não merece MVP, que ele não sabe como mandar um time, blá blá blá, enfim. A mídia americana é meio chata às vezes. O triste fim do Splash Brothers. Triste pra quem? Triste pra quem? Pra quem? Me diz aí você no YouTube que acha que eu não posso odiar os caras. Eu não posso ter minha parcela de ódio. Eu não posso. Tenho que mamar. Eu tenho que mamar os Splash Brothers. Tô maluco. Triste pra quem? Radical, corta essa parte. Pense, depois de dois anos e meio, o cara consegue retornar ganhando o título pro time porque em questão de dois anos ele vira banco do time que ele construiu a dinastia. A decadência. Fim dos playoffs, começo de uma nova temporada e início de um novo problema do Warriors. Bem no início da temporada 2022-2023, vazou aquele vídeo do Green dando uma muquetaça do Jordan Pooley que desconfigurou inteiro o moleque. Vai ver que é... Cara, sério mesmo, mano. Eu acho que eu nunca falei sobre esse momento, assim, tipo... Não, agora falando sério, tá? Agora acabou. Para a palhaçadinha. Cara, tipo assim, dois momentos bizarros que o Green fez e... Primeiro que, inclusive, tem um vídeo no meu canal aí, se você quiser ver. Kevin Durant revela o motivo de ter deixado o Golden State. Uma parada assim o nome do vídeo. E aí é uma conversa de três minutos do Dremon Green com o Kevin Durant. que o Dremon Green conta pra ele o que aconteceu na reunião com o diretor. E o Kevin Durant simplesmente tá fazendo uma cara, tipo assim, caralho, mano. Tu é um dos maiores malucos que eu já conheci, mano. Tipo assim, o Dremon Green, ele dá uma desculpa surreal, tá ligado? Tipo assim, ele tá na Disney. Que bom que ele tava na Disney. Obrigado! Obrigado, Dremon Green! Obrigado, Dremon Green! Obrigado! O Fluminense! Obrigado, Dremon Green. Por que que eu puxei esse assunto? Que aí depois, o cara deu simplesmente um soco na cara do companheiro. Tipo assim, óbvio que já teve brigas entre companheiros, porradarias e tudo mais. Já teve? Óbvio que já teve. No Flamengo teve recente, inclusive. Sei lá, o assistente do treinador deu um soco na cara do atacante do time. Teve uma coisa... Foi o Pedro, não foi? Teve uma coisa desse. Eu não tô dizendo que isso... Caralho, Jota, nunca viu isso? Já vi. Mas porra, irmão. Pensa nessa porra. Olha a quantidade de merda que esse cara tá fazendo desse time. Pô, ele tem muitas costas quentes, gente. Ele tem muitas costas quentes. Não é possível, tá ligado? É por isso que ele não consegue jogar mais basquete. Pegou bem no neurôniozinho que ativava o divertido da mente da autoconfiança. E esse episódio causou um climaço no óbvio. Climaço, né? A mídia ficou em cima de qual dos dois ia sair do time. Pule claramente perdeu todo o brilho que ele tinha. Foi depois desse soco que ele começou a desandar. Mesmo alguns jogos indo bem. Também teve episódio do Clay Thompson fazendo quatro pro Devin Booker, que até hoje é um meme. Ele já falou em podcast que ele se arrepende de ter feito isso. O Curry sendo expulso do jogo por ter... Tem que fazer! Era o Warriors completamente desmantelado mentalmente que a gente nunca viu. E por que em 2023... Que pena! ...a gente chegar no ponto de 2024. Quando o Clay se lesionou em 2019, o Warriors trouxe uma renovação grande pra ele. 129 milhões por quatro anos, sendo que dois anos e meio ele não jogou. Mesmo assim, foram campeões em 2022. O Damon Green, que agrediu o colega de time, ganhou uma renovação de 100 milhões. E mesmo ele achando que lutou UFC, pro público que saiu depois de um ano de contrato, teve uma renovação de 128 milhões por quatro anos. E esse ano, o Clay jogou muito abaixo do esperado pro papel dele. Não só ele virou banco e agora é parte da rotação, sempre quando perguntado sobre, dá pra ver que ele tá incomodado, mesmo feliz pelo cara que substituiu ele. Quem é um talento bom, é um moleque que tá crescendo. No último jogo de play-in, que o Clay tinha a oportunidade de salvar o Warriors e voltar pros playoffs, ele tentou 10 arremessos e não acertou nenhum. O cara com um contrato de 129 milhões. Rosto da franquia. Na hora do vamos ver, não fez uma sexta. E é isso que... 010. Surreal. Vai tomar no cu, Fluminense! Vai tomar no cu, Fluminense! Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. É, Tobiah Harris ou Vermeer, né? Do nada, você vê seus colegas recebendo uma bolada. O cara que atrapalhou todo o time psicologicamente. E você ser tratado como se os caras tivessem te draftado ontem e ainda tivessem tentando te trocar, porque você é só uma peça estratégica pro GM do time. É, mas, ô, pisco, escuta um pouco. Eu acho que teve erro dos dois lados, tá ligado? Primeiro, o Klay poderia ter... Não sei se teve essa conversa na real, né? Torcedor do Conhecimento pode falar aí. Ah, vamos fazer um... Vamos fazer um player option. Um doisinho player option. Vamos fazer um mais um. Vamos fazer um contrato em curto, tá ligado? Entre aspas de produtividade. Mas, ao mesmo tempo, mano, o Klay Thompson, ele tava querendo um contrato meio que... Pra resguardar, né? E assim, eu já falei. Jogadores, quando eles se aposentam no NBA, é muito diferente do futebol, tá ligado? Óbvio, né? Você já deve saber disso. Mas quando o jogador vai se aposentar no NBA e ele é lenda, aí é mais diferente ainda. Porque, tipo assim, o time, normalmente, ele fica refém do jogador. O Golden State, eles foram espertos que eles tiveram renovações antes do Klay. E aí eles puderam... E aí você vai me dizer se isso é certo ou não, eu vou falar, ah, mas, pô, já demos dinheiro pros caras aqui. Não tem. Dessas 100, dessas 100 aqui... Pô, eu dei 25 pro fulano, 30 pro ciclano, não sei o que é o ciclano, só sobrou 15 pra tu. Tá ligado? Aí não teve o que fazer, tá ligado? Mas, normalmente, cara, esses caras, quando eles são lendas do time, eles renovam o último contrato. Tipo assim, agora eu vou pegar o meu dinheiro, né? Entre grandes aspas. E aí o time vai deixando ele jogar lá, mano. Aí ele vai pro banco, aí joga 15 minutos, aí joga 10, aí fica velho. Aí minhas lesões... Aí o cara para de jogar, tá ligado? Normalmente é isso. Inclusive, eu até achava que era isso que ia acontecer com esse Golden State, com esses caras. Mas, aparentemente, eu não sei se isso é pressão do Stephen Curry, do Dremon Green ou de alguém, os caras ainda querem competir. E eles viram que no Clay Thompson não tem esse... Galera, como diria o grande sábio, the soccer is hard, do inglês. O futebol é duro. Então, assim, é isso. Tipo, o cara, ele já não consegue, entre aspas... Eu tô falando entre aspas porque eu não sei se é verdade. Ele não queria fazer o papel vindo do banco, porque o Podzinski tá jogando bem. Aí ele não queria um dinheiro que condizia com o papel dele vindo do banco. E aí o Golden State, ele tem que se assegurar que ele pode dar o dinheiro pro Kuminga, pro Moody, pro Podzinski em pouco tempo. E aí, porra, e ainda tem que dar um time competitivo porque o Stephen Curry ainda tá com resquícios de prime. Espero que não. Não, mano. Erro dos dois lados, mas assim, é o que é. Life is naked, né? Sendo que você construiu o time que até então ninguém ligava, é de dar razão pro meu mano Cleizinho. E se vocês não sabem, dinheiro não foi o problema. Porque o Cleizinho aceitou jogar no Dallas por menos dinheiro do que o Warriors ofereceu. Ele vai ganhar 50 milhões por 3 anos. Enquanto o Warriors ofereceu 2 anos por 48. Se você fizer uma conta rápida, pra ganhar o que ele ganharia em 2 anos pelo Warriors, ele teria que jogar uns 5 pelo Dallas. O peso dessa saída foi o jeito que a direção tratou o Cleizinho. Tanto que o Cleizinho pediu pro Curry pra ele não falar nada com a direção. Porque ele sabia que se o Curry pede, o Cleizinho. E o Cleizinho não queria ficar no time que ele construiu, tratando ele como o décimo banho. Agora, o Dallas foi um time que chegou na final. O Luka precisa de alguém pra jogar no perímetro, ao invés de deixar toda a carga dele jogando no X1. Que foi algo que o Boston conseguiu vinar muito bem. Com certeza, mesmo se começar mal, o Cleizinho vai ter prioridade lá. Eles pegaram o Kyrie Irving. Quando tava todo mundo tirando ele de louco, maníaco, o Cleizinho com certeza vai ter uma atenção lá. E a atenção maior do que o Cleizinho ainda vai ter em Dallas foi a sua que teve dito a ver esse vídeo até aqui. Então eu vou te pedir pra você se inscrever se você não é inscrito. E inscrito ou não, ativa o sininho pra receber a notificação. Gostou desse trabalho que eu tô fazendo? Gostei! Gostei do vídeo do moleque! Gostei, gostei! Gostei do vídeo 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 Tchau, tchau.